Música Propor políticas em busca do maior protagonismo e igualdade das mulheres nos campos social e econômico é uma das atribuições do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. A outra é monitorar as políticas públicas. No Palácio Piratini, 40 mulheres tomaram posse nesta quinta-feira como titulares e suplentes do Conselho. A nossa luta é bastante grande para que todas as mulheres possam se sentir representadas no Conselho e ele serve para fazer esse trabalho e essa luta pela política pública das mulheres de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Ao governo do Estado, o Conselho dos Direitos da Mulher é importante. Sejamos sempre absolutamente verdadeiros, sinceros e transparentes. É com essa sinceridade e transparência espelhada e exigida pelo nosso governador Sartori que nós temos que, a partir desse momento, com a instalação do Conselho, toda essa possibilidade de mais do que ouvir a sociedade civil, escutar com a atenção a sociedade civil, reconstruir e alinhar diretrizes. As mulheres no Conselho representam secretarias de governo, centrais, federações e sindicatos de trabalhadores, partidos políticos e entidades de várias regiões do Estado. Nós queremos políticas públicas em todos os setores para as mulheres, tanto na questão da segurança, mas na questão da saúde, na questão do trabalho. Hoje, dados da FEED nos mostram claramente que as mulheres gaúchas ganham 73% do que ganham os homens pela mesma função. Essa é a grande luta, é o trabalho que vai dar a dignidade e a independência para as mulheres. O governador José Ivo Sartori conta com o trabalho da entidade. Acreditamos no Conselho da Mulher, porque como nós, o Conselho da Mulher, crê na justiça social e na igualdade de todos na frente dos direitos humanos e na vida da nossa sociedade. Deve ser eleita hoje a presidência do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, no Rio Grande do Sul. Conselho Estadual dos Direitos da Mulher